Lara, o seu laraiá é lindo Rara ao bailar, sorrindo São canções de quem, tanto, tantos Corações retém com o seu canto Baila e baila o ar, que ouvindo Vai lá, vem cá e o mar, ao ouvir Traz o luar mais pra si Faz o jardim beija-flor E o sol se põe a aplaudir O samba que a terra criou Em clara, mais clara, versão do amor E o sol se põe a aplaudir Baila e baila o ar, que ouvindo Vai lá, vem cá e o mar, ao ouvir Traz o luar mais pra si Faz o jardim beija-flor E o sol se põe a aplaudir O samba que a terra criou Em lar a mais clara, versão do amor Música Legenda Adriana Zanotto